Criei o Jameson para trazer a verdade e empatia para o Senado, literalmente, só na base da vontade e da coragem. Aí, a baita coragem deles, meus queridos, bora, solta a vieta aí, vai, ai, 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 Jameson, Jameson, não adianta bloquear não, tá, que eu tenho umas coisinhas para falar para você, na DM dessa página ridícula aí, rapaz, ridícula. Aí é óbvio, né, que no caso aí dessa página tosca aí da Jameson, a trilha para a resposta para eles não poderia ser outra, né. É, meus queridos, bora para mais uma resposta aqui, dessa vez... Para a Jameson, hum? Meu Deus do céu, ah, bicho, olha, na moralzinha, cara, o ADM dessa desgraça aí é um tremendo de um ridículo, um tremendo de um hipócrita. Que só foi eu cutucar uma coisinha em relação a eles, fazer uma zoeirinha de leves quanto a relação a essa desgraça de Jameson e as asneiras que ele fica falando. E, claro, convidar para conversar, para daí a gente abordar os diferentes pontos de cada um e tal. Adivinhem, né? Adivinhem! Mas não adianta bloquear, cara, não adianta o ADM da Jameson, não adianta. Porque eu tenho aqui umas coisas aqui, graças às minhas fontes, que printaram e eu separei aqui para refutar, velho, porque não é possível. E ele ainda, pô, é mais um, né, cara? Mais um que se acha o dono da verdade, o dono da razão absoluta, né? Esperar o que, né, dessa galerinha? Esperar o que? Não admitem quando estão errados, não admitem. Porque eles podem até acertar em alguma coisa e tal, mas quando erram e quando falam alguma asneira nada a ver, ainda se acham na razão, velho. Ah, meu Deus, mas, ó. Antes aqui de falar do perfil que foi criado com muita vontade e coragem, ó, ó, baita coragem, né? Ah, é tanta coragem também que aqui, né, que tem algumas coisas para falar. Aí, não, aí, ele já fala, não mencione ninguém, né? Não falem de ninguém, né, que segundo eles são os preconceituosos, né? E ainda não, eu falo, não, que quem postar e citar vai ser bloqueado, pô! Legal, hein? Baita forma de tratar ainda quem dá trela para você, hein, Jameson? Puta merda! Antes, fazer o convite, claro, para você se inscrever no canal, vídeos e lives todos os dias aqui, tá? E quem aí já é inscrito, verifique a inscrição, porque vocês sabem, né, YouTube, essas presepadas, a gente ficar tirando inscrição do pessoal, verifique aí, verifique a inscrição de vocês. E caso queira dar uma força aqui e deixar o seu apoio, de qualquer valor, gente, é mais do que bem-vindo. Pelo superchat, né, a galera principalmente que tá no chat na estreia. Ou pelo Pix, aqui a chave Pix e o link do live Pix do canal na tela. Ou tornando-se um membro insano desse canal. Ou um padrinho na campanha do padrinho. O link da campanha, inclusive, está na descrição. Assim como também na descrição os links dos nossos grupos no WhatsApp e no Discord. Que estão bombando, hein? É, tá sensacional, cara, os nossos grupos aí no WhatsApp e no Discord, viu, gente? E quem tá demais também é... Até foi bom eu esperar, cara. Até foi bom eu ter esperado, aliás, para fazer esse vídeo. Porque a última que eles postaram no X, meu Deus do céu, quer dizer, ele, né? O ADM, o ADMIR, aí, da Jamesons. Meu, a última que ele postou, pelo amor de Deus. Mas antes... É... Fala aqui de alguns tópicos... Que eu separei aqui, sabe? Alguns prints. Porque, de novo... Não adianta bloquear, tá, Jamesons? Não adianta. Porque eu tenho minhas fontes. E aqui nesse tweet em questão, eles falando da tal imagem em si que rodou, né? A vampira, né? Que tiraram todo o sexy appeal da vampira. Aí no X-Men 97. Que ficou cada vez mais nítido no trailer aí que soltaram, né? Que é... Daqui a um mês, hein? Daqui a um mês, é o X-Men 97. Ai, meu pai do céu. Medo, viu? Medo. Inclusive, numa imagem em questão com o Jorjeta aí. Um abração, Jorjeta. Ainda hoje a gente vai assistir o restante dos episódios aí de Avatar da Netflix. Que, meu Deus do céu. Oh, Netflix do cacete. Mas, enfim. O Jorjeta fez o comparativo. O comparativo. Aí, esta desgraça de Jameson já ficou... Oh, meu Deus do céu. E aí, chamando... Ah, esses punheteiros. E não sei o que. E pepepe, bebebe. E tal. Não, não é isso, cara. Não é isso. A gente valoriza o que é belo, porra. A gente valoriza. Sabe? Não apenas homens. Mulheres também. Valoriza o que é belo. Seja de um personagem masculino ou de uma personagem feminina, caceta. E nitidamente já tiraram isso dela. Da tempestade também. Com aquelas feições... Assim, mais ríspidas, duras. Que deram pra... Pra tempestade, cara. Pô, tem todo mundo, cara. Todo mundo. O fera tá feio. O Gambit tá esquisito. Mano, pelo amor de Deus, véi. E aí, respondendo um tweet, um tweet bem coerente, por sinal. Falando que, pô, agora o que? Se é que se apio, sensualidade agora é crime nessa merda? Basicamente isso que o cara falou. Aí o Jameson foi lá responder. Oxe, claro que podem. É claro que a sensualidade não pode ser excluída. Ah, então por que que tiraram? Hein? O problema é... Vamos imaginar um cenário. Aí lá vem. Lá vem a... A ginástica mental xadrez. 4D. Pra... Pra defender, né? Pra passar pano. O Apocalipse ataca a vampira. Ela cai machucada no meio do combate. Você acha que é bom também colocar... Ela cair de forma sensual. Com o bundão empinado e virado pro telespectador? O que que tem, velho? Eu falo... Ué, não tem nada de mais. Aí o Jameson vai falar. Uma coisa é sensualidade. Outra coisa satisfazer desejo masculino de forma exagerada. What? Jesus Cristo. Não, pera lá, Jameson. É uma coisa ou outra? Primeiro, você fala. Ah, não tem problema nenhum. Sex appeal, sensualidade. Mas ali... É pra satisfazer desejos masculinos. Ah, porra, cara. Para de querer inventar desculpa pra passar pano, meu. Pra passar pano aí. Em relação a... A não ter mais aí... Sex appeal em personagens. A não ter mais aí... É... O apelo. E tal. A beleza. A feminilidade. As características. Né? E passar pano também pra... Pra desgraça de Pedro Pascal ser aí o Reed Richards, né? Pro... O quarteto fantástico do MCU. Né? Aquela imagem... Cara... Aquela imagem tá agora... Não me sai da cabeça. O Pedro Pascal lá do Reed Richards lá, sim. Ai. Minha querida esposa. Minha querida esposa. Que merda, cara. O Pedro é o paizão de Hollywood. Agora será o paizão do MCU. Vou explorar o lado paterno do Reed Richards. Não tinha ator melhor pra isso, né? Não tem ator melhor pra essa questão. Ah, meu. Ah, mano. Não, cara. Não, não. Eles só colocaram o seu Pedro Pascal aí. Ah, porque ele é da patota, gente. Porque é da patota. Ah, o Krasinski. Que tem o Fiske do Rô. Apesar de terem feito ele fazer um papel ridículo lá no Doutor Estranho Multiverso do Bait. Lá como o Senhor Fantástico. Mas... Pô, ele tem o Fiske do Rô, cara. Todo pra ser o Reed Richards. Mas não, né? Não, se lasque. É, é o Pedro Pascal. É Pedro Pascal, né? Ah, é pra merda, cara. Mas não, calma, gente. Calma. Que isso aqui ainda é o de menos. É o de menos em relação a essa desgraça de Jameson. Porque... Eles ainda falaram também... Da questão do Capitão América da Hydra. É, aquela desgraça que a Marvel fez. Aquela ideia idiota que tiveram aí do Capitão América da Hydra. E que deu tão certo, né? Mas tão certo. Que depois tiveram que reverter fazendo o quê? Que não, aquele lá não é o Steve Rogers. Que o Steve Rogers estava em um outro lugar aí. Um mundo paralelo. Os cacete a quatro. É, que na verdade aquilo lá era um clone e não sei o quê. É. Porque quando vem com isso, cê está... De que era clone e tal. É porque a galera não gostou. E foi no geral, cara. Foi no geral. Tanto que teve aí queimas de HQs da Marvel aos montes. E a galera ensandecida. Já percebendo aí, espresepada tudo que já estava rolando na Marvel. E foi disso aí do Capitão América da Hydra. Real Hydra. Pô, foi a gota d'água, velho. Foi a gota d'água. Mas não foi o suficiente pra Marvel, né? Que depois fizeram mais presepadas aí. É... Que fizeram Caveira Vermelha falar que nem o Jordan Peterson, né? Porque o Jordan Peterson é preconceituoso. E é isso, aquilo, não sei o quê. Que é fascista, fascista, fascista. É. Aí não. O cidadão aqui da Jameson, ele fala o seguinte disso. A galera começou a queimar os jibis quando a Marvel publicou uma saga onde uma variante do Capitão América substituiu o original e implementou um governo fascista. nos Estados Unidos. Galera que recém havia eleito o Orange Man, ficou muito incomodada com isso. Mano. O que que tem a ver o Trump? Jameson, Jameson. Você aí não parou pra pensar que a galera se manifestou dessa forma? Porque essa ideia de Capitão América da Hydra, Capitão América Neonazi, foi ridículo! Foi uma ofensa pro que é o Capitão América, porra! Cês, cês não pensaram nisso, não? Hein? Babaca! Ai, mas é uma variante, é uma variante. Sabe por que que fizeram isso? Porque o público não gostou. Porque eles iam seguir essa ideia pra frente, que não, o Steve Rogers no passado, ele sofreu ali uma alteração e que no momento certo isso ia ligar no cérebro dele e daí ele ia se voltar contra os Estados Unidos e trabalhar pra Hydra e tal. Mas como teve uma rejeição em massa do público e com toda razão, aí foram com essa aí, ah, não, na verdade, gente, é uma variante dele, um clone dele, o Steve Rogers, na verdade, tava em outro lugar aí e tal. Ah, ah, meu filho, aí vão e colocam política no meio, isso que é um saco! Colocar política no meio de tudo! Tudo agora tem que enfiar política no meio! Enfiar política no cu! Rapaz! Tratar de assuntos importantes! Tratar de pautas que realmente são importantes é uma coisa! Agora, querer ficar enfiando política, ah, que é isso e aquilo, que é por causa do político A, por causa do político B... Porra, é chato isso! É chato, é ridículo, é banal! Mas não, é pra tudo, cara, é paranoia isso, velho, é paranoia isso aí, cara, é paranoia! Que tudo tem que meter política no meio! Porra, cara! Não, não foi porque foi uma ideia de jirico isso aí, do Capitão América da Hydra, não, não foi por isso! E que sim, cara, nitidamente, foi sim pra pauta que fizeram isso! Foi por pautinha idiota! É dessa questão de novo que eu bato na tecla, de colocar política no meio de tudo! A gente quer história boa, cara! A gente quer coisa pra gente se entreter, velho! E não essa exceção de saco aí! Oh, velho, puta merda! Puta merda! Tudo isso aí pra querer justificar essas bostas que a Marvel tá fazendo, hein, Jameson? Puta que pariu, cara! Abra os olhos, velho! Abra os olhos, olha a situação que a Marvel tá, meu irmão! Olha a situação que os X-Men tá! E falando em X-Men, ele aqui fez a Thread, fez um fio aí pra explicar do Morpho! Que agora, do nada, é Nombinarius! Do nada! Agora é Elo! Ah, meu Deus do céu, cara! E que daí não! Que imediatamente o nerdado gritou, olha lá! Cazão! Ah, mas não! Não é que inventaram isso aí do absoluto nada, né? Só porque o Morpho tem aí a habilidade de se transformar aí em qualquer coisa... Aí não, é Nombinarius! Aí não, é Nombinarius! Ah, tá que pariu! Nombinarius é a cabeça de Mipique, meu irmão! A cabeça de Mipique! Que merda, hein! Aí o seu Jameson Zé fez uma Thread explicando o personagem, pá, 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 e beleza, né? Explicando, né? Dos exilados e tal, que fez parte aí do grupo pra salvar o multiverso e tal. Que daí o personagem foi desenvolvido ali, realmente foi bem desenvolvido. Aí na HQ dos exilados, explicando a origem dele, e ele se juntando aos X-Men, até fazendo parte depois dos Vingadores e tal. E ele foi um dos percussores aí dos novos mutantes. É bacana! Aí bacana! Aí bacana! Só que daí tem um ponto em questão, Jamesons. Nessa Thread toda que vocês falaram, em momento nenhum vocês justificaram o do porquê do Morpho Nombinarius. Vocês só fizeram a Thread explicando o personagem, como ele foi desenvolvido, pá, 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 como é que ele nasceu e tal. Pô, beleza. Mas vocês vão, e daí eu só falo, não, com o Bill de Maio, né? O seu Bill de Maio, produtor showrunner do X-Men 97, que, ah... O X-Men 97 reflete a minha experiência como Yagi. E vai refletir os problemas do mundo de hoje. E, ah, que ele confirmou que ele veio ser no Nombinarius. E tudo faz sentido com a origem que vimos em Exilados. Da onde? Vocês mostraram lá todo o desenvolvimento dele, que ele se formou lá na Fundação Xavier, inclusive. Mas em momento nenhum da Thread, quem viu aí sabe, quem viu é testemunha, quem foi ver. Ainda quem tem acesso, ainda quem não foi, quem não é bloqueado aí por esses Exilados. Em momento nenhum, em momento nenhum foi justificado por quê do Nombinarius, cara? Em momento nenhum, não, mas olha a desculpa que eles usaram pra tentar justificar. E isso faz todo sentido com a origem que vimos em Exilados. Elo! Para a música! Elo! Ele nasceu na forma de uma gosma, e sempre se moldou ao que os outros queriam. Mas calma, tem mais. E convenhamos, que faz todo o sentido do mundo, né? Desse Nombinarius. Morpho pode assumir a forma que bem entender. Nasceu na forma de uma gosma, sempre se moldou ao olhar dos outros. Ser uma pessoa Nombinarius é uma característica que apenas lhe engrandece enquanto personagem. Não! Engrandecer o quê, rapaz? Olha a ginástica mental aí, hein, gente? Tipo, é só por causa do poder dele, é o poder mutante dele, de assumir qualquer forma que ele quiser, principalmente aí pra disfarces e tal. O que dá ele é Nombinarius. É por causa disso? É porque ele pode assumir a forma que quiser, por isso. Por isso que é Nombinarius. Pô, baita justificativa, hein, Jamerson? Baita justificativa, hein, Jamerson? Pelo amor de Deus, cara. Meu, é ser muito ridículo, mano. É ser muito ridículo e é ser muito hipócrita, meu irmão. Só que a hipocrisia desse ser aumenta pra um nível assim tão absurdo que... Agora é uma postagem no Facebook. E eu até vou parar a música. Porque essa postagem aqui me deixou puto. Eu já vou chegar no ponto que eu acho que vocês já devem estar ligados aí. Num tweet que ele fez. Mas primeiro eu tenho que falar disso. Que me passaram esse post aqui no Facebook. E que me irritou de verdade, de fato. Me irritou. E muito. É o seguinte, tá aqui. Xavier é mocinho? Quando a gente é criança e assiste a série animada dos X-Men, É natural entender que Xavier é mocinho e o Magneto é vilão, né? Faz parte da narrativa do desenho. Não é porque foi estabelecido assim, ô imbecil. Mas assistindo depois de adulto, você pega umas camadas que não conseguia quando criança. Já no quarto episódio, o Xavier ataca o Magneto pra impedir a destruição de uma refinaria. Ele não foi atacar o Magneto. Ele foi impedir, atacar pra impedir. Ele foi impedir o Magneto, ô. Nossa, o bicho é muito burro, véi. Burro! 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 E prestem atenção, eu não digo nem mais que é ginástica. É mau caratismo total desse cabra da Jamesons. Charles faz o amigo reviver todos os seus maiores pesadelos. E qual é o maior pesadelo do Magneto? O holocausto, né? Pra quem não tá ligado. O Xavier quando usou lá o poder telepático, o Magneto ficou sem lá o capacete, que impede o Xavier de usar os poderes contra ele. Aí o Xavier fez ele reviver lembranças do passado. E uma delas foi em meio à Segunda Guerra, nos campos de concentração, né? Que a família do Magneto morreu. A gente sabe, o passado do Magneto é bem terrível, né? Que ele presenciou o holocausto e tudo mais. É terrível. O passado do Magneto é tenebroso, cara. É bem terrível. E a gente sabe bem que nesse momento o Xavier usou isso pra impedir que o Magneto fizesse uma tragédia. Pra impedir uma tragédia. O Xavier teve que chegar nesse ponto. Infelizmente sim, mas ele teve que chegar nesse ponto pra impedir uma grande tragédia. Que pessoas inocentes morressem. Né? Então, pô. Vocês se ligaram no ponto que o Jameson quis chegar, né? Mas calma, tem mais. E o Xavier achou, né? De bom tom fazer o Magneto reviver tudo isso. Não tem como achar que o maluco que faz isso com outra pessoa é mocinho. Fora que o tempo todo fica sendo babaca com o Wolverine que tenta avisar que o Dentes de Sabre é um monstro. Não. Olha aí, não. Outra coisa que eu não tinha lido ainda. E ainda ele foi em outro ponto. Que foi na questão aí, no episódio que o Dentes de Sabre vai lá. Que o Xavier tenta analisar ele e tal. E tenta trazer ele, digamos, pro bem. Tentar fazer o Dentes de Sabre refletir, abrir os olhos. Mas ele não consegue. E o Wolverine vai ter que impedir ele e tal. E depois até o Wolverine entende. O que o professor Xavier quis fazer. Ele entende. Ainda mais por todo o respeito que o Logan tem pelo professor Xavier. Porque o professor Xavier foi o cara que acolheu o Logan. Que ajudou o Logan a descobrir aos poucos sobre todo o passado dele. Eu sei que a princípio o Wolverine era contra. Justamente pelo que o Dentes de Sabre é. E pelo que ele fez. No passado. Com o Logan. Mas. O Xavier tentou. E o Wolverine compreendeu isso. Depois. Ele compreendeu. Tá. Então não é. O Xavier foi babaca com o Wolverine. Não. É porque o Xavier tem a visão. De que. Pode haver uma segunda chance. Foi isso que ele sempre tentou também com o próprio Magneto. Não teve aí também que inclusive vai ser. Adaptado aí na X-Men 97. Que o Xavier deixa tudo lá. Tipo a herança lá da. Da mansão Xavier e tudo mais. Pro Magneto. Porque ele ainda confia no Magneto. Porque ele não esquece da amizade que tem com ele. Porque o objetivo do Xavier sempre foi fazer com que o Magneto. Com que o Eric. Não tomasse mais atitudes tão extremas. Pra que os mutantes. Tivessem o seu lugar. Que podia ter um outro jeito pra isso. E... Gente. Aí o Gênesis termina. Tô assistindo a série animada. E odiando 200% o Xavier. É só porque o professor Xavier foi lá impedir que uma tragédia acontecesse? Ah, mas é porque ele fez o Magneto reviver o passado terrível dele e tal. Ah, tá. E beleza. Aí... Lá daí... Centenas ou milhares de pessoas inocentes daí teriam que morrer. Por conta disso. O Magneto daí ia matar um monte de gente inocente. Tá certo, né, Jameson? Tá certíssimo, né? Olha só. Olha o raciocínio. Olha o mau caratismo desse cara, velho. Ainda meter no meio o negócio de que o Xavier queria ajudar o Dentes e Sabre. Cara, é... Porra, Jamesons. Tu não é apenas burro. E hipócrita, velho. Tão completo de um mau caráter, velho. Mau caráter. E tem mais. Tem mais isso daqui. Eu até falei num Papo Geek passado. Que... Vai ter aí o casamento agora da Mística e da Sina. Né? A Mística que agora é o pai. Do Noturno. Porque... Ah... Ela se transformou ali. Se disfarçou como Azazel. E daí... Ela foi... Carcoacina. E porque daí a transformação da Mística também muda o gênero dele. Não sei o cara. Ai, meu Deus do céu. Não. Olha... Olha a bizarrice, cara. Olha a bizarrice. Meu pai amado, mano. Eu falei disso também nessa questão aí da Mística, pai do Noturno. Agora em outro Papo Geek aqui. Ah... E sim, né? Ó o que que o Jamensons vai e me inventa. Mística e Sina estão juntas na cronologia da Marvel há mais de cem anos. Da onde? Da onde que você tirou isso? Do botico? Hein? Quer dizer, você vai na trela daquele Zé que falou que... Ai... Mas era... Foi sempre ideia do Chris Claremont. Isso aí foi sempre ideia dele. Aonde? Que foi ideia dele. Né? Que aí do... O mesmo Zé aí que eu não lembro o nome também. Não quero nem mais saber. Eu falei também isso num Papo Geek aqui ao vivo. Né? Foi ideia do Chris Claremont. Só que ele havia sido censurado na época. Da onde, velho? Procurem aí. Qualquer declaração do Chris Claremont quanto a isso. Se é verdade. Ah, não tem, né? Pois é. Vai, me prova. Me prova aí, vai, Jamerson. Me prova que isso é verdade. Porque não tem uma declaração sequer do Chris Claremont sobre isso. Não tem quaisquer declaração, quaisquer entrevista do Chris Claremont abordando isso. É invenção dessa cabeça cheia de cocô de vocês. Né? Principalmente daquele Zé que veio com essa conversa. Ai, o Chris Claremont... O Chris Claremont... Era ideia dele. Era ideia dele. Ele falou. Não. Ai, cara, meu Deus do céu, cara. Ai, agora, finalmente, após mortes, as sucessões, censuras, finalmente terão um final feliz. Não é que, como eu falei, vai ter aí uma edição especial dos X-Men, um casamento, papapá, e tal delas. Ai, não, pro seu Jamerson, ah, acho que tá mais de 100 anos junto, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu chapéuzinho, cara. É muita babaquice, velho. Mas não, a babaquice morre. Vem agora, eu vou até colocar a música de volta. Porque, meu Deus, a Jamerson... Estou vendo as fotos aqui... Meu Deus, só gente maravilhosa aqui. É o seguinte, a Jamerson, do absoluto nada, meteu o louco. Disse aí, ó, páginas que os nerdolas, né, os nerds, né, eu, vocês aí que acompanham, né, os nerds agora é nerdolas. Estão usando o termo nerdolas pra ofender, né, como se fosse uma ofensa, né, uhul. Não querem que você siga. É? Ai, 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 meu Deus do céu. Aí ele botou... Botou esses daqui no balaio, velho. Botou eles aí no meio, mano. Mas calma, eu já vou explicar o porquê que o Jamerson aí meteu esse louco, deu essa bugada aí doida. Tá? Aí, ó. O que significa quando pessoas preconceituosas, babacas, escrotas, fazem uma lista de perfis que devem ser boicotadas na internet? Não, não. Eu já vou mostrar quem que foi com o tweet que fez a Jamerson's bugar. Mas eu já adianto, não foi pra boicotar. Não foi pra, ah, boicote, não sei o que. Não. Foi pra avisar. Da hipocrisia. Tá? Dessas contas em si. Ah, foi pra avisar. Do quão babaca são. Aí, na, que eles montaram uma lista de perfis. E que eu faço questão de divulgar ela aqui. Ai, meu Deus. Aí aqui, ele vem de novo com aquilo lá, né? Não marque ou mencione perfis nerdolas nesse post. Quem o fizer será bloqueado. De novo, bela forma de você tratar teus seguidores, hein, Jamerson? Bela forma. Não, aí diz que, ah, dá coragem e tal. Dá coragem. Tão tremendo, dum covarde, rapaz. Tanto que se tu fosse corajoso mesmo, tu não teria me bloqueado, não. Covarde. Aí, já lista aqui, né? Ei, meu Deus. Ó, ó, só a gente. Hum? Universo de Sennauta. Meu Deus do céu. Um espaçador de pano fodido, cara. O tal do Nerd Boomer também é uma... Uma página ridícula aí. Um bando de ridículo. É... O próprio Jameson. O seu Miguel... Do canal Piuí. Que eu já respondi o senhor Miguel ao vivo. Né? E eu convidei aí pra gente bater um papo e tal. Até agora nada, né? Até agora nada. Este babacão que ainda vai ter resposta. Tiago Santinelli. O cara que se acha humorista. Mas não tem a menor graça. Não tem a menor graça. Tanto que até piadas... Piadas, entre muitas aspas. Alguns anos atrás aí, que na verdade são ofensas assim escrotíssimas, nojentas. Vieram à tona, recente. Ainda o... O Jameson coloca aqui, né? Youtube humorista anti-nerd. Anti-nerd. Pô, bicho. Pera aí. Vocês aí, não... Vocês aí, bandos de hipócritas aí. Vocês não se consideram nerds. Vocês não se consideram nerds. Oxi. Meu dedo do céu, né, cara? É, mas são muito babacas. Puta merda. Aí temos ele, Daniel Duncan. Calma. Vai ter resposta. Eu vou ter que fazer. Eu nem queria. Eu nem queria saber desse aí, macho. Esse meu irmão tá passando de qualquer limite do ridículo, cara. Esse Daniel Duncan aí. O nosso querido... Load. O Otaku mais mentiroso que eu já vi. Lembra que eu tá ligado. Assistam o vídeo que eu fiz aí. Tá. O omelete, né? Hum... Hum... Omelete. A gente sabe bem. Mas coloca na lista. É, rapaz. É. Não, ainda do load, engraçado, né? Se colocar lá, Otaku. Ô, meu Deus. Nossa, Otakasso mesmo. Nossa Senhora. Meu Deus. Vasto conhecedor da cultura pop japonesa, o load. Puta merda. Aí, ele... Aí, ele... O Iagibola, gente. Ai, ai, ai. É gayball, gayball, né? E a conta lá do negócio, enquanto a EA existir, eu não vou ser feliz. Não sucumba a EA, que... Pagando de memes e tal, mas que botou as garrinhas pra fora, recentemente. Fica falando dessa desgraça da EA, mas é tão hipócrita quanto. E do nada me bloqueou. Do nada. Eu nem... Eu nunca falei um A. Desse C. Ele me bloqueou. Que coisa, hein, bicho? Aí, tem umas páginas na Pemba aqui. Essas duas vezes tratadas de direitista e Peter Porca. Que é que eu nunca ouvi falar dessa gente. Eu não quero saber. Aí, aqui temos ela. Esta aqui eu não quero citar. Me recuso a citar. Ela que foi a responsável. Pelo guri dela. Ter me bloqueado. Engraçado que ela não me bloqueou, mas o guri dela. Que eu achei que era amigo. Que eu achei que ainda tinha uma certa índole. Foi lá do nada me bloqueou. Sendo que o que eu fiz por ele. Foi só apoio. E carinho. Né? Por conta dessa desgraça aí. Dessa hipócrita. Ele foi do nada me bloqueou. Né? Muito amigo, né? Muito amigo. Essa babaca aí. Aí, né? O Igor, né? O Desenal. Tá aí. Outro lambissaco também. Ih, meu Deus. Olha quem que tá ainda na... Olha quem que tá na lista. E vocês também sabem, né? Que teve dois vídeos. Dois vídeos-respostas. Pro seu Camisa Mike Explorer. É? Tá na lista também. Hein? Ai, ai, ai. Ainda botou vida de treinador no meio, cara. Por quê? Tipo, why? Ó, mano do céu, cara. Ai, meu Deus. Ainda ele bota aqui ainda. Ah, quem tiver mais páginas que fazem os nerdolas ficarem ardidos. Podem deixar de sugestão nos comentários. É, aqui a galera. Ó, ó. Ai, meu Deus do céu, viu? Não. Quem tá ardido, a princípio, são vocês. A Gmsons e a galerinha aí que a Gmsons resolveu meter no balaio. Alguns aqui que eu já fiz vídeos respondendo, convidando pra conversar e tal. Pra ver aí os pontos de vista diferentes. Aqui eles falam que... Querem que gostam tanto de conversar, mas ao invés disso bloqueiam. Depois dizem que tem coragem, papapá, não sei o quê. Ai, quem já ficou felizão foi o seu Yagibola, né? O seu soy boy aí, hein? Ele, aliás, que é o mais novo da minha lista. O seu soy boy aí, né? Ué, ué, Yagibola, não aguentou, não? Ué, mas não era eu, tantos outros nerds aí, a gente que tá ardido. Ué Então por que que boa parte Desses perfis aí Que o seu Jameson Apresentou aí Que os nerdolas Estão ardidos Uuuuhuhuhuhu Ué, por que que Grande parte deles me bloqueou Né, Yagibola Seu Camisama Explorer O próprio Jameson E esse daqui Que eu tô tentando entender até hoje Porque eu Eu não falei um A Já foi Me bloqueou Ai cara Mas o por que que o Jameson Meteu esse louco e que eu dou Graças a Deus que eu esperei pra fazer Esse vídeo, porque vem agora aí Acho que foi de ontem Essa situação aí Por causa desse tweet aqui Que eu já digo Tweet maravilhoso Maravilhoso Do meu xará E nerdola Vader Grande Cinefilo Vader Né Ele só falou aí Os perfis mais Babacas Ele colocou a imagem Deles aí Em um texto Explicando o por que Da hipocrisia Desses caras Que se Acham aí os donos Da verdade Né Desses caras Dessas páginas aí E tal Né De todo o parasitismo Dessa cambada Principalmente do Seu Thiago Santinelli Que eu digo e repito Principalmente ele Cara Ele é um Completo Parasita Parasita Eu não digo nem hipócrita Como Estes aí O Thiago Santinelli Em específico É um Parasita Parasita Nojento Né E foi só isso E ainda Para provocar O Sinéfilo Vende Marcou Eles E parece Que eles sentiram Porque já Veio o Miguel Falar aí Ah Não sei o que Aí Por que Em um Outro E passado Que o Nerdola Vende Já tinha Listado Feito alguma Lista Isso aí Por isso que eu me lembro O Miguel Devontou Faltou O meu Ué O Miguel Não queria Tá aí Mas pronto O seu Carregando Também Né O vasto Aí O vasto Conhecedor Da cultura Pop Japonesa O mago Dos Otakus Né Ele Parece Também É quem Tá ardido O parasita Mort Também Já foi Responder E usou Como eu respondi Ele aí No x Agora a pouco Antes De eu continuar A gravação Do vídeo Usou O Argumento Né De Que Ah Tem perfil Aí Com fotinho E tal E não sei o que Né Usou Usou Desse Argumento Pra Ofender Né A partir Pra Ofensa Parasita Do Cacete É um Parasita Nojento Cara Esse Santinelli Nojento Nojento Mas é isso Né Gente Foi por Conta Foi por Conta Desse Tweet Em Específico Creio Eu Que Que Seu Jameson Foi E Deu Essa Bugada Monstra Aí Né Deu Essa Bugada Master Ai 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 Que Tá Aqui De Novo Né Ó Não Dá Pra Ver Não Dá Pra Ver Mais Os Tweets Dele Desse Tosqueira Aí Por Que Né Oh Muita Coragem Muita Coragem Que Coragem Meu Irmão Que Coragem Se Tem Coragem Desbloqueia Então Desbloqueia E Vamos Conversar Vamos Debater Vamos Bater Um Papo Aí Pô Né Não Tem Coragem Não Não São Os Nerds Que Estão Ardidos E Você Não Se Considera Um Nerd Não Sei Né Não Sei Mas Cadê A Coragem Cadê Cadê A Tal Coragem Seu James Pelo amor De Deus Aí Depois Depois É A gente Que Tardido E Isso E Aquilo Né Parece Quem Tardido É Você E Essa Essa Cambadinha Aí Também É Mas É Muito Do Babaca Acabou Tardido 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 Tardido